A água de torneira do mundo todo, inclusive do Brasil, contém micropartículas de plástico. Um dado preocupante, mas os cientistas ainda não têm detalhes sobre as consequências para a saúde. A Cirlei usa a água da torneira para beber e preparar alimentos. Ela já tentou consumir água mineral no dia a dia, mas desistiu pelo alto custo. O plano este ano é comprar um filtro. Tô pensando em comprar. Até dezembro eu vou ter um. Um levantamento inédito realizado pela ONG Internacional Orb Media identificou a presença de fibras microscópicas de plástico na água que bebemos. Segundo o estudo, estas partículas estão nos rios e oceanos e não é possível filtrá-las na maioria das estações de tratamento. Nem os filtros domésticos conseguem eliminar as microfibras de plástico. Das 159 amostras de água potável coletadas em cinco continentes, 83% continuam as microfibras de plástico. As partículas foram encontradas em água da torneira, filtrada e até engarrafada. Em estudos anteriores, o plástico também apareceu em rios, lagos, oceanos e geleiras. Já se sabe que essas microfibras podem ser tóxicas para alguns animais marinhos, mas o impacto na saúde humana pelo consumo da água ainda é desconhecido. Este médico explica que não se deve diminuir a ingestão de água porque ela é essencial para o funcionamento do corpo, mas alerta que estudos sobre tipos de embalagens plásticas associam o material a alguns problemas de saúde. São os problemas hormonais, principalmente relacionados a tireoide e próstata, podendo levar inclusive ao câncer e um aumento da incidência do infarto agudo do miocárdio. Essas fibras são liberadas principalmente durante a lavagem de roupas sintéticas, pelo desgaste dos pneus dos carros e com o descarte de tintas à base de plástico. Para alguns cientistas, as partículas estariam presentes até no ar, por isso seriam tão difíceis de evitar. Uma das soluções seria melhorar a tecnologia das estações de tratamento para filtrar essas partículas tão pequenas. Esta pesquisadora americana da Universidade Estadual de Nova Iorque também defende o descarte correto do lixo e o uso de materiais biodegradáveis que impactam menos o meio ambiente.